Volta logo o príncipe encantado Não deixe essa saudade me matar Longe de você eu fico louca Tentando desvendar os seus mistérios Um copo sobre a mesa de queijar Bola de cristal e cartas de baralho Só pra ver a luz dos teus olhos a me procurar Vou saber que existe outra em meu lugar Só pra ver a minha foto 3x4 em sua mão Vou saber que o melhor pra mim é mesmo te esquecer Ai meu amor Como eu quero te tocar Ai meu amor Ver o brilho desse olhar Ai meu amor Eu preciso de você Ah, 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 ah Ai meu amor Banda Calypso Volta logo o príncipe encantado Não deixe essa saudade me matar Longe de você eu fico louca Tentando desvendar os seus mistérios Um copo sobre a mesa de queijar Bola de cristal e cartas de baralho Só pra ver a luz dos teus olhos a me procurar Vou saber que existe outra em meu lugar Só pra ver a minha foto 3x4 em sua mão Vou saber que o melhor pra mim é mesmo te esquecer Meu amor Ai meu amor Como eu quero te tocar Ai meu amor Ver o brilho desse olhar Ai meu amor Eu preciso de você Ai meu amor Meu amor Ah, 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 ah Ai meu amor Como eu quero te tocar Ah, 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 ah Ai meu amor Ver o brilho desse olhar Ah, 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 ah Ai meu amor Eu preciso de você Ah, ah, ah